Se perde pelo ar É folha e pó O que não serve pra usar Vagueia só E você não vive só Você é vaso O que não serve pra usar Quem já nasceu tem que entender Quem já venceu Teve o direito de crescer Aconteceu Isso eu já sei de como Você é vaso Teve o valor Você precisa acreditar Que quem é filho é herdeiro E quem nasceu Pra cobertar Deus nos dá Eu nunca te vejo Esse tempo vai passar Não desista de orar Ele é fiel e feito a Deus E se você Disser pra mim Que já foi paz Está quebrado E por enquanto Está assim Jogando aos cantos Eu prefiro Eu prefiro Insistir Que o oleiro Está ali Para curar Para curar O seu exato Você É especial Quem te deu a vida Destruiu a forma Você Você Ainda não Perdeu Você Não é a folha Você é alguém No coração de Deus Você Você Precisa Acreditar Que quem é filho É herdeiro Que quem é filho é herdeiro Que quem é filho é herdeiro